Chegou aqui uma imagem pra mim, vou mandar aqui pro Ivanilson preparar, vem lá do interior de São Paulo, né? Chegou aqui, viu o WhatsApp da nossa emissora, olá Toninho, boa tarde. Aqui é o Aurelino, Aurelino Pedro Filho, da cidade de Cafelândia, interior de São Paulo. Um abraço pra você, pra toda a família ligados com a gente, que fica aqui na região de Lins. Estou acompanhando o Vargem Grande agora, e ele um dia desse nós mostramos ele fazendo aí uma firulazinha, uma embaixadinha, né? Com uma fruta, eu não sei qual é agora, o que que ele tá fazendo, a embaixadinha com que material é. Mas vamos ver novamente aí como o cara é bom e ele é craque, né? Inclusive, ele tem muitos acessos aí no TikTok, no Instagram, depois meu amigo passa pra gente o endereço seu, né? Do Instagram e do TikTok pra galera seguir ele lá, rapaz. Ele tem muita habilidade, é fã do nosso programa, a gente só tem a agradecer aí o carinho dessa galera que assiste o nosso programa Fronteira Fora do Estado do Maranhão, em especial lá em São Paulo, rapaz. Interior de São Paulo, Cafelândia, né? Ali na região de Lins. Cadê a imagem? Tem a imagem aí, mano? Vamos lá. Vamos colocar essa imagem aí. Parece uma bolinha de papel, né? Parece uma bolinha de papel, isso mesmo. E olha só a habilidade que o cara tem, viu? Você já fazer com uma bola, né? Pra quem é perna de pau, pra quem é perna de pau, não faz. Agora ele com a bolinha de papel, ele é craque, cara. Ele é craque. Eu só não gostei aí, tá aí, ó. Esse é o endereço dele, ó. Aurelino. Tá lá o endereço dele ali, ó. Aurelino Pedro Filho. Aurelino Underline Pedro Underline Filho. Esse é o endereço dele do TikTok. Então a galera vai lá, dá aquela seguida, dá aquela moral pra ele. Tá bom? Pensei que era aqui no meio do Flamengo. Ainda bem que não erra, rapaz. Ainda bem. Viu, Aurelino? Ele que é de São Paulo, provavelmente deve ser palmeirense, São Paulino, corintiano. Aí, Aurelino Pedro Filho, segue lá no TikTok. Parabéns, meu garoto.